Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e nesta aula nós vamos aprender como criar um personagem 3D. Nós estamos falando do personagem Finn, da série Hora de Aventura. Nós vamos aprender a criar a modelagem, os materiais, vamos aprender a renderizar, posar o personagem e finalmente criar uma imagem que lembra um brinquedo 3D, um efeito de plástico nesse personagem 3D. Eu quero lembrar a vocês também que nós temos uma videoaula que foi publicada há alguns anos atrás, onde nós aprendemos a criar um robô da série Futurama, que é o Bender. Esse robôzinho foi uma videoaula muito boa, muitas pessoas entenderam bem, compreenderam como fazer esse personagem robô. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você não tenha visto, é muito importante que você entenda esse processo básico de criação de personagens. E aí nesta aula então nós vamos focar no personagem Finn, da série Hora de Aventuras. Quero lembrar a você que está chegando agora, principalmente vocês que estão começando aqui no nosso canal, já aproveita para clicar aqui abaixo no botão inscrever-se, ativar as notificações para você receber todas as nossas novidades, sempre que tiver algum conteúdo novo você vai ser notificado, e finalmente deixar o seu like aí se você gostou desse vídeo. Então vamos ao que interessa, vamos começar aqui a configurar as nossas referências. Primeiro aqui na nossa pasta, eu separei aqui todas as imagens de referências, vou deixá-las disponíveis para vocês lá no nosso site, e eu tenho aqui dois arquivos editáveis do Photoshop. O primeiro arquivo é esse arquivo aqui do lado, essas imagens, vocês podem posicionar, escolher novas referências, e eu também deixei aqui um arquivo com expressões faciais, onde eu criei várias expressões, mas podem ser criadas novas expressões. Todas essas expressões que estão aqui, elas são editáveis dentro do Photoshop, então você pode mover o olho de lugar, você pode rotacionar a boca, salvar a imagem JPEG e reutilizar esse arquivo de expressões faciais, para ficar mais fácil para você no final. Então conforme aqui o nosso objetivo é criar o nosso personagem, vamos começar então configurando a referência aqui no viewport, a nossa referência principal é o personagem de pé, então vamos criar aqui esse plane, tiramos os segmentos do plane, deixamos somente um, arrastamos a imagem para cima do plane, tudo aquilo que nós já vimos muitas vezes em aulas anteriores, e agora vamos lá na vista front, botão F3 e botão G para visualizar a imagem. Para começarmos aqui, eu gostaria de utilizar um objeto primitivo mais simplificado que eu puder. Se observarmos bem o corpo desse personagem, nós vamos perceber que ele é um personagem cilíndrico, então vou começar aqui estrategicamente criando esse personagem através de um box, para que nós possamos utilizar a topologia correta do box. Então vamos criar aqui um box, box certinho aqui sobre o personagem, vamos ativar o see-through para poder ver através desse personagem, o Alt X é o atalho aí para vocês que querem ver através, está mais fácil aí, mais rápido também. Vou mudar a cor desse box para um azul escuro, para termos mais acesso aqui, mais visualização às linhas, e eu vou ativar duas viewports, para a gente poder trabalhar aqui com dois lados. Um lado será a vista front, botão F3 e o G, e o outro lado será a vista perspectiva, botão F3 e G também. Então temos aqui as duas imagens, vamos posicionar o box aqui bem de frente o nosso personagem, Alt X novamente, a esse box aqui vamos reduzir o tamanho dele primeiramente, vamos reduzir aqui a largura, o comprimento e também a altura, vamos deixar mais ou menos aqui nessa altura do rosto, eu quero começar pela cabeça também, por estratégia, botão F4 aqui na perspectiva, aplicamos o modificador Turbo Smooth, todos esses modificadores aqui estão dentro da nossa lista, então você pode procurar pelo nome aqui do modificador, eu fiz esse atalho aqui e tenho uma videoaula ensinando como fazer também, vou deixar aqui na descrição se você quiser assistir, e vamos começar aqui aplicando o modificador Turbo Smooth ao nosso modelo, ao nosso objeto. Vou voltar aqui no box, vamos ajustar a largura dele, deixar um pouquinho mais largo, um pouquinho mais alto, perfeito, aqui está bom, e vejam que já temos esse formato aqui que lembra um pouquinho a cabeça do fino. Acima do box aqui, a do Turbo Smooth, eu vou adicionar aqui mais um Edit Poly, vamos ver aqui agora com o Edit Poly como está ficando, vamos adicionar mais um Turbo Smooth, vejam que na verdade é um cálculo aqui que nós vamos fazendo com as formas, selecionamos aqui os dois polígonos, ou os quatro polígonos da cabeça, voltamos no Turbo Smooth e agora vamos escalonar aqui no eixo Z, vejam que o eixo Z vai deixar quadradinho essa parte, mesmo procedimento aqui do lado, eixo Z e aplicamos o Turbo Smooth novamente, vejam que já ficou bem mais quadrada que esse objeto. Toda vez que nós estamos trabalhando com modelos simétricos, eu não preciso preocupar com um dos lados, porque nós temos a simetria, eu posso só copiar o lado direito para o esquerdo, então, olhando esse personagem, eu tenho isso claramente. Então, observem aqui que eu fiz o lado da esquerda, agora eu vou aplicar uma simetria, e o lado direito aqui, vamos dar um Flip, ele vai flipar aqui para a gente. Esse meio aqui ficou errado, então vamos fazer aqui o seguinte, primeiro eu vou converter como Edit Table Poly, convertemos aqui o nosso modelo, selecionamos essa linha que está por fora aqui, por causa da transformação acabou que apareceu essa linha, mas não tem problema, selecionamos toda a linha em volta com duplo clique, e aplicamos um Ctrl Remove, somente isso. Ctrl Remove já corrigiu a nossa linha. No próximo Turbo Smooth, observem que vai dar esse erro aqui, isso aqui é porque alguns pontos de Vertex não foram soldados, eu consigo perceber selecionando o pontinho aqui e movimentando. Para a gente poder corrigir isso também, vamos aplicar aqui um Valde, selecionando todos os pontos, vamos ver aqui, não funcionou, temos aqui alguns pontos perdidos, eu vou fazer aqui de uma forma até um pouco mais direta, vamos selecionar esse lado, vou puxar aqui para a direita, e vou aplicar a simetria novamente, Flip, e isso aqui já corrige para a gente, quando aplicarmos o Turbo Smooth, já está certinho. Então vamos lá, voltando aqui no Symmetry, vou aplicar o modificador Edit Poly, selecionamos essa parte aqui, eu quero que a orelha saia desse lado aqui, vou selecionar aqui no X, cruzando os pontinhos de Vertex, e agora conectamos com o botão Connect, somente isso aqui para começar. Vamos chanfrar esse pontinho aqui, aplicamos então o Chanfer com zero divisões, e abrimos esse Chanfer aqui bastante, mais ou menos isso aqui está bom, selecionamos essa borda, então temos aqui um buraco, uma borda, vamos lá na vista front, e aumentamos. Vejam que aqui não está correto com o nosso modelo, então vou selecionar essa lateral aqui, vamos pegar todos esses pontinhos, e vamos puxar para o lado. Puxando para o lado, e para baixo, nós vamos agora, preencher toda essa área aqui do personagem, vejam que eu vou preencher de acordo com a referência. Aqui eu posso fazer alguns ajustes manuais, por exemplo, aqui eu posso esquecer esse lado da direita, vou fazer aqui somente o lado esquerdo, para que nós possamos compreender melhor. Então aqui vamos puxar a borda da orelhinha mais uma vez, eu vou até aumentar um pouquinho essa base aqui com escalonamento, vou deixar aqui bem embaixo, selecionamos esse pontinho de Vertex também, jogamos um pouquinho para dentro aqui, só para ficar certinho o modelo, aqui eu acho que já vai ficar melhor, vamos sair do See True para ver como está ficando, vou afastar esses dois pontinhos aqui também, perfeito, selecionamos a borda, puxamos uma vez com Shift, puxo mais uma vez, e vamos reduzir aqui o escalonamento no eixo Z, e também no eixo geral aqui, X, Y e Z. Fazemos mais uma vez uma extrusão com Shift, mais uma vez, e aqui eu posso fechar esse modelo com Cap, depois de aplicar o Cap, nós vamos fazer aqui um Cut, a ferramenta Cut, é o botão Cut, recortamos na horizontal e na vertical, somente isso, e a topologia aqui da orelhinha do personagem já está correta, já está ok. Observem que agora eu posso executar somente uma simetria, assim que eu executo a simetria e aplico o Flip, a cabeça do personagem já aparece aqui para a gente, vou arredondar isso aqui um pouquinho mais, com escalonamento, deixar um pouquinho mais largo, e aqui nas orelhinhas, vamos selecionar as duas orelhas, através da vista top aqui, a vista front, vai ficar mais fácil, utilizar as duas vistas para isso, e eu vou reduzir o escalonamento delas, então vamos pegar aqui a ferramenta de escalonamento, reduzimos um pouquinho, e aqui aparentemente está bom, já temos aqui um bom efeito para a orelhinha do nosso personagem fino. Agora lá na vista front, vamos ativar o Seed Truth novamente, vamos ajustar aqui essas divisões, para que elas fiquem um pouquinho mais altas, aqui lembrando que essa imagem, ela está numa perspectiva, o personagem, então não vai bater exatamente com a referência, mas aqui eu vou fazer somente alguns ajustes mesmo, só para contornar o rosto dele certinho aqui também, aqui abaixo, vamos deixar uma linha bem no meio, e eu vou pegar aqui mais uma linha, através de um Connect, vamos deixar essa linha aqui bem acima, aqui mais ou menos está bom, tiramos a seleção da lateral, e descemos essa linha, vou descer aqui só mais um pouquinho agora, através desse ponto central, e vejam que o rosto do personagem, ele já aparece basicamente neste momento, para a gente poder afastar esses dois pontos aqui, eu preciso ativar o Add Constrain, para não deformar o nosso modelo, vamos vir aqui no painel lateral, Add Constrain, e vamos afastar aqui agora, ele vai acompanhar a direção da linha, Seed Truth mais uma vez, vamos ver aqui que ele vai criar, mais ou menos esse buraco do rosto aqui do personagem, aqui já está bom, vamos continuar aqui agora, com o corpo do personagem, então desativamos o Add Constrain, movimentamos os pontinhos de Vertex, para baixo, mais ou menos aqui na cintura do personagem, e observem que nós já temos aqui, a cintura praticamente pronta também, basta criar aqui mais algumas divisões, alguns Connects, vou fazer um Connect aqui do pescoço, primeiro aqui do personagem, mais ou menos nessa altura, e vou fazer mais um Connect da cintura do personagem, deixamos ele retinho também, deixamos essa altura aqui da cintura, no caso das pernas, é o mesmo procedimento que nós fizemos lá nas orelhas da cabeça, então vamos pegar aqui uma conexão cruzada, fazemos aqui um Connect, depois aplicamos um Chamfer, o Chamfer com zero segmentos, zero divisões, abrimos bastante aqui o Chamfer, excluímos essa superfície, ou esse polígono, selecionamos essa borda, puxamos para baixo aqui com o Shift pressionado, vejam que aqui já ficou pequeno, a perna do personagem, então vamos aumentar aqui através do escalonamento, inclusive eu tenho que afastar esses pontinhos de Vertex, com o Add Constrain, sempre aqui para poder manter a direção, nos pontinhos de Vertex, ok, esses outros dois pontos aqui, eu vou afastar sem o Add Constrain, vamos deixar aqui um pouco mais na frente, e afastamos a direção, agora sim selecionamos a borda novamente, e verificamos aqui na perna, vejam que agora a perna já vai ficar um pouquinho maior, aqui está bom, descemos aqui com o Shift, e fazemos o alinhamento no eixo Z, mais uma vez o alinhamento no eixo Z, observem que a perna está mais achatada, mas eu quero deixar ela mais cilíndrica, então para isso eu tenho que selecionar aqui toda a perna, vamos selecionar somente essa parte de baixo, e eu vou deixar ela mais cilíndrica aqui, para ficar certinho o modelo, continuando então, selecionamos aqui na parte de baixo, vamos descer mais uma vez com o Shift pressionado, e aqui eu vou fazer a perna do personagem, então fazemos aqui um escalonamento para dentro, depois para baixo, selecionamos todo esse polígono, e movemos um pouquinho para frente aqui, só para dar uma impressão aqui de calça, de tecido da calça, aqui no caso do desenho já mostra isso, não tem um alinhamento perfeito com a calça, bom, continuando aqui, vamos fazer aqui a seleção só mais uma vez, aqui eu vou fazer um pequeno ajuste, acho que aqui já está bom, vamos descer mais uma vez aqui a perna do nosso personagem, não precisa ficar certinho com a referência, daqui a pouco nós podemos voltar aqui, e corrigir algumas coisas, fazemos aqui o polígono da meia, depois aqui a parte do calcanhar do personagem, fechamos a base aqui através de um cap, depois fazemos o cut cruzado, ou a conexão cruzada aqui através da ferramenta cut, então faço aqui um cruzamento, as duas partes, esses dois polígonos aqui vamos abrir um pouquinho, deixar um pouquinho mais largo, extrudamos, fazemos aqui um extrude, e agora lá na vista left, botão L, eu vou fazer aqui o pezinho do personagem, veja que é bem simples, não tem nada demais, então fazemos aqui o pé do personagem, fazemos um connect nessa edge, selecionamos esses pontos de vertex, vou fazer mais um connect aqui, para ficar mais fácil, selecionamos esses pontos de vertex de cima aqui, e vamos aplicar o relax no nosso painel lateral, edit geometry, relax, e ele vai fazer o pezinho do personagem aqui facilmente para a gente, aqui na ponta do pé, vou deixar um pouquinho mais arredondado, só para ficar aqui com um efeito diferente, então aqui já ficou melhor, e aqui no calcanhar do personagem, vamos ver aqui na imagem, ele é um pouco arredondado, então aplico o relax aqui também, vamos aplicar aqui o relax, algumas vezes, e puxamos o calcanhar aqui para o lado, perfeito, aqui não precisa mexer em muita coisa mais, vamos lá na simetria mais uma vez, vamos aplicar aqui a ferramenta symmetry, aplicamos um flip, e ele vai fazer aqui as duas perninhas, o próximo passo é o braço desse personagem, para fazer o braço, vamos lá na vista front mais uma vez então, vou criar aqui um box, observem que o dedo do personagem, ele tem três dedinhos aqui, então vou criar aqui um box, bem pequeno mesmo, não precisa ser nada grande, deixamos esse box mais estreitos, ou mais estreito né, na verdade, é só um box, não é no plural, vamos dividir esse box aqui, com três segmentos no meio, dois segmentos aqui na horizontal, e dois segmentos na vertical, mais ou menos isso aqui, eu acho que dá para vocês compreenderem, agora vamos fazer os dedinhos desse personagem, então pego aqui a ferramenta, seleção de polígono, fazemos uma extrusão, aqui eu vou fazer outra extrusão, e aqui eu vou fazer mais uma extrusão, aqui nos dedinhos do personagem, vamos dizer que aqui nós temos os dedos, vou fazer mais uma extrusão aqui, em cada uma dessas partes, selecionadas, fazemos aqui mais um extrude, aqui eu acho que eu apliquei um extrude, sem querer nessa etapa, realmente, então aplicamos mais um extrude, o dedão do personagem, eu vou fazer aqui na lateral, fazemos aqui um extrude, e depois mais um extrude, e aqui a mão do personagem, acredite se quiser, ela já está pronta, não parece, mas ela já está pronta, vamos só selecionar esses polígonos aqui, vou excluir elas, as faces, selecionamos aqui a mãozinha do personagem, e aplicamos o Relax, então veja que ele vai, de uma forma bem rápida, fazer a mãozinha do personagem, porém como os dedinhos estão bem pequenos, eu vou selecionar um por um aqui, pegamos a nossa ferramenta, e deixamos aqui o escalonamento nesse eixo, e vamos aumentar aqui a ponta dos dedos, que eu vou só fazer aqui um aumento na lateral também, distanciamos os dedinhos um pouquinho mais, vou deixar aqui um pouquinho mais distantes cada um deles, então rotacionei aqui o primeiro, posicionei o segundo, rotacionei também, depois o terceiro aqui para finalizar, então, aqui tirou a seleção total dele, vamos posicionar nessa localização aqui, nosso personagem, eu quero fazer ele em uma posição de ação, vamos lá nas nossas imagens de referência, e vejam que eu tenho várias posições aqui, eu acho que essa posição aqui seria legal, com essa mãozinha fechada, então vou fazer aqui o fechamento dessa mão, vamos pegar esse dedinho aqui, eu vou colocar aqui o eixo como screen, para a gente poder rotacionar com mais facilidade, e aqui eu vou rotacionar o dedo, posiciono ele aqui mais ou menos fechado, não precisa ficar exato, daqui a pouquinho nós vamos fazer aqui alguns ajustes, seleciono o próximo dedo, fazemos aqui a rotação dele também, então posiciono aqui nessa localização, mais ou menos, e pegamos o terceiro dedinho também, e posicionamos aqui mais ou menos nessa direção, aqui dentro da mão do personagem, eu preciso selecionar essas edges, selecionar as três aqui, e agora vamos movimentar um pouquinho para baixo, mais ou menos aqui está bom, dentro dos dedos também, vamos movimentar para frente, vejam que aqui eu consigo até aplicar um looping, ou posso fazer o controle aqui da mãozinha do personagem, no dedão não é diferente, selecionamos aqui o dedão, e vamos fazer aqui a rotação dele no eixo de cima, aqui o top view, posicionamos o dedão aqui mais para dentro, como se a mãozinha dele estivesse fechada, e aqui eu vou puxar essa edge também um pouquinho para dentro, uma dúvida muito comum, que é recorrente, principalmente em quem está começando, é que as pessoas acham que é necessário fazer um rigging, para posar um personagem, isso não é necessário, se você está perdendo tempo, tentando aprender rigging de toda forma, que é difícil, não é fácil fazer rigging, não perca tempo para fazer poses, se você quiser fazer animação do personagem, aí sim seria bom você aprender a fazer o rigging, aqui na mãozinha do personagem, vou aplicar mais um relax, aplicamos aqui um novo relax, vamos fechar aqui o pulso dele um pouquinho mais, vamos reduzir o escalonamento, e agora eu quero arredondar esse pulso aqui, então vamos fazer um cap, selecionamos a face, vamos aqui na nossa ferramenta Graphite Modeling, no painel, esse painel aqui é enorme, e vamos vir aqui no menu Polygons e Dilpoly, ele já vai arredondar aqui para a gente, fica mais fácil assim, depois de feito isso, vamos só arredondar um pouquinho mais, essa mãozinha aqui do personagem, aqui mais ou menos está bom, e aqui também, agora vamos começar a puxar esse polígono aqui, para formar o bracinho do personagem, então vou puxar aqui para baixo, veja que ele vai formar aqui um longo braço, vou redividir aqui algumas vezes essas edges, vamos aplicar aqui um Connect, com mais ou menos 7 a 8 segmentos, vou colocar 9 aqui um pouquinho a mais, para deixar bem flexível, e agora vou posicionar esse ponto pivô, ou ponto de rotação lá na base, então vamos vir aqui no menu Hierarquia, Effect Pivot Only, e vamos centralizar esse ponto pivô, vou deixar bem aqui abaixo, bem nessa base aqui para vocês verem, agora vamos posicionar esse braço lá no local, vamos rotacionar ele aqui, 90 graus, ou 180 graus na verdade, 180 graus para baixo, e vamos flipar ele, porque o dedão aqui está para fora, então vamos clicar aqui em Mirror, e flipamos ele no eixo X, posso posicionar o braço aqui mais ou menos, só para vermos a proporção do braço, está ok, aqui não parece que está, vou reduzir aqui o tamanho do braço, e vou criar mais algumas extrusões aqui acima, vamos criar aqui mais umas 3, 4 ou 5 extrusões, eu acho que até aqui está bom, está mais ou menos isso aqui, o próximo passo agora é fazer com que essa curva do braço aconteça, essa envergadura, então vamos criar aqui um modificador, eu posso fazer isso através da ferramenta Bend, que é uma ferramenta que gera a torção no braço, vamos ver aqui que o braço vai torcer, vai gerar essa torção, e eu também tenho como controlar aqui o limite desse efeito, então aqui por exemplo, eu faço o bracinho do personagem com essa inclinação, além da ferramenta Bend, eu também posso usar um caminho para que esse braço percorra, que na verdade é até mais fácil, então vamos criar aqui na vista Front, vou criar aqui um do lado desse braço aqui mais ou menos, vamos criar uma linha, vou começar a linha de cima para baixo, está muito cuidado, não comecem a linha de baixo para cima, vamos vir aqui em Line, criamos o primeiro pontinho, cliquei e arrastei, aqui no cotovelo cliquei e arrastei, e aqui na mãozinha cliquei e arrastei, vou tirar aqui o último pontinho, e aqui o nosso braço, o braço do personagem já está pronto, para esse braço aqui, para que ele percorra esse caminho, eu vou utilizar um modificador Path Deform, que é um modificador que leva o modelo para o Path, para o caminho, clicamos no botão Pick Path, clicamos sobre a linha, e clicamos no botão Move to Path, e ele vai mover o braço para a linha, aqui eu vou escolher uma direção diferente, pode ser a direção Y, vamos escolher aqui o percentual, que o braço vai percorrer nessa linha, e além de tudo isso, eu posso vir aqui na linha, e editar a qualquer momento os pontinhos, pivô dessa linha, então aqui por exemplo, eu vou aumentar a curva da linha, vou descer um pouquinho, rotaciono, enfim, vamos transformar aqui o braço, para que possamos controlar ele melhor, então feito essas alterações aqui, vamos selecionar os dois objetos, muito importante, cuidado com isso, se você selecionar só a linha, dá uma olhada que vai aqui, quanto vai deformar o braço, não sei se dá para ver, mas ele acaba saindo do alinhamento, então seleciono os dois objetos, leva os dois objetos para perto do modelo, mais para próximo aqui, vamos deixar ele bem no centro, aqui do corpinho do modelo, e agora eu vou reduzir o escalonamento do braço, reduzir o escalonamento, vamos levar o braço aqui um pouquinho para cima, eu posso usar o percento para isso, vamos deixar aqui em zero, para começarmos, e agora vamos posicionar o braço aqui mais à frente, se o braço ficar muito pequeno, aumentamos o tamanho dele, através do escalonamento, e ajustamos o percentual, aqui no final dessa linha também, eu vou ajustar para que ela fique um pouquinho mais para fora, aqui também na parte do cotovelo, vejam que já ficou bem melhor agora, aqui na parte do ombro, vamos jogar um pouquinho mais para cima, o ombro desse personagem, acho que aqui está bom, ele está dando um flip aqui, mas é normal, dependendo do tipo de visão, vamos deixar aqui como viu, agora sim vai fazer a curva para a gente, vou deixar um pouquinho mais embaixo também, aqui está bom, eu vou aumentar um pouquinho essa curva, perfeito, temos aqui o controle do braço do nosso personagem, aqui com esse controle do path deform, eu tenho como atualizar o percentual, tenho como aplicar um stretch, que vai alongar o braço, e tenho como aplicar aqui uma rotação também, para que o braço rotacione, além de tudo isso temos o twist, observe que o braço também, o dedão ele está para trás, eu tenho que colocar o dedão para frente, então vamos clicar aqui na ferramenta de espelhamento no braço, ele vai flipar a malha, não tem problema, nós aplicamos um modificador chamado normal, e ele vai voltar a malha para fora, agora selecionamos o braço e a linha, movimentamos para o lado, vou conferir aqui se o braço está no tamanho correto, e observe que não está, vamos deixar aqui um pouquinho maior o braço, vou aplicar um twist também, para girar a mão para frente, ok, aqui na nossa linha, vou fazer com que ela fique mais suave, vamos colocar aqui smooth, aqui também smooth, vai ficar aqui uma curva bem mais suave, no braço do personagem, selecionamos o braço e a linha, copiamos eles na direção X, copia, movimentamos para o lado, posicionamos aqui em frente ao nosso personagem, dentro do mesmo ângulo, e aqui eu vou remover o modificador normal, para voltar a malha aqui para a posição original, para fecharmos aqui, vamos fazer a mochila do nosso personagem, então vamos lá na vista top mais uma vez, botão T, criamos um box, e vamos alinhar esse box aqui com a ferramenta Align, ao corpo do personagem, puxamos o box para o fundo, aqui eu vou deixar as divisões que estão aqui no nosso box, a mesma divisão que nós usamos no corpo, e para essa mochila, vamos ver aqui os detalhes dela, essa mochila ela tem essa alcinha aqui, passando no braço do personagem, e essa alça conecta bem no meio da mochila, que é um objeto mais oval, um objeto mais esférico, então mesmo procedimento aqui, vamos aplicar o Turbo Smooth no box, vamos tirar os segmentos do box, e aumentar aqui as dimensões desse box, a mochila ela pode ficar bem pequenininha aqui nas costas do personagem, tiramos os segmentos, vamos deixar aqui bem simplificado, esse objeto, acho que aqui está bom, aplicamos o modificador Band, que vai gerar uma curva ou uma torção nesse box, no eixo X aqui no caso, ele gera torção, direção de 90 graus, para que ele torça para dentro aqui do nosso personagem, na direção das costas do nosso personagem, aumentamos um pouquinho a altura, aplicamos o modificador Edit Poly, e finalmente chanframos essa linha aqui, eu vou aplicar um chanfrer só para dividir essa linha um pouquinho mais, mais ou menos nessa distância aqui está bom, agora eu tenho que conectar aqui um novo objeto, uma nova linha passando por esta área, então vamos fazer aqui a nova linha, vou pegar até uma linha na vista left, para ficar mais simples aqui para a gente poder resolver, pegamos a linha, vou criar uma linha partindo desse ponto, não sei se vocês estão vendo, agora sim, arrastamos a linha, vamos passar com a linha neste local aqui mais ou menos, fazendo esse círculo, e voltando para a mochila, lá na vista top, eu vou selecionar o elemento da linha, muito cuidado agora, vamos selecionar o elemento, essa seleção aqui do elemento, vamos na vista top, eu vou ajustar essa linha com o corpo do personagem, para que ela fique meio que fazendo essa mesma curva, então fazemos aqui o ajuste da linha, fazemos aqui esse mesmo ajuste, rotacionamos a linha para isso, com essa linha pronta, vamos ativar a opção enable em render, e enable em viewport, aumentamos a largura dessa linha, reduzimos o número de sides, vou colocar oito lados, e aqui abaixo, na interpolação, tem um menuzinho aqui chamado interpolation, vamos procurar aqui, ele não está por aqui, está aqui, vou colocar aqui um número menor, vamos colocar aqui uma interpolação somente, não é preciso muito detalhe nessa parte, vou deixar com duas interpolações, edit poly, selecionamos a face de fora aqui do nosso objeto, selecionei essa face, aqui o mesmo procedimento, perfeito, lá na mochila agora, vamos aplicar o mesmo chamfer, que nós aplicamos na orelha do personagem, seleciono aqui os três pontinhos, ou cinco pontinhos, e conectamos, faço novamente aqui um connect cruzado, isso aqui eu acho que já vai ficando muito claro, a partir desse momento, a intenção nossa aqui, aplicamos um chamfer, chamfer aqui, ele vai abrir esses pontinhos, criar essa espécie desse buraco aqui, vamos aumentar um pouquinho o tamanho do buraco, removemos essa superfície, atachamos os dois objetos, através do botão e-tash, atachamos as duas partes, selecionamos as bordas, e aplicamos um bride, vai criar aqui então uma ponte, ligando a alça da mochila, a mochila, para finalizar, aplicamos um symmetry, na mochila, flip, nessa simetria da mochila, e vamos fazer aqui agora só o rosto do personagem, que seria mais ou menos uma entrada aqui, então voltando aqui no rosto, vamos ver aqui no nosso symmetry, vou aplicar um edit poly, selecionamos o rosto do personagem, aplicamos um extrude, jogando aqui o rosto para dentro, o rosto do personagem, e vamos ver aqui agora com o turbo smooth, quando eu aplico o turbo smooth, o rosto já fica bem arredondado aqui, vamos ver na vista front, se está certinho, vejam que o rosto ele faz o contorno certinho aqui, do rosto do personagem, para fazer um efeito um pouco menos geométrico, menos quadrado, eu vou voltar aqui no rosto, vou selecionar esse pontinho aqui, e vou puxar para frente, puxamos esse pontinho aqui para frente, perfeitamente, selecionamos os polígonos, e aplicamos um novo inset, apliquei esse novo inset, vamos deixar aqui um pouquinho mais para frente também, vejam que vai ficar mais 3D, aqui o rosto do nosso personagem, o fim, e agora, vamos visualizar novamente aqui, e aplicamos o turbo smooth, se for o caso, de corrigir um pouquinho, esse efeito do corpo dele, se vocês quiserem deixar ele mais, mais cilíndrico, vocês podem selecionar aqui, todo o corpo do personagem, vamos lá na vista front para isso, botão F, selecionamos aqui, todo o corpo, vou selecionar todo o corpo, exceto essas partes de baixo, aqui da perna, aqui por exemplo, eu acho que já está quase, certinho, vou tirar a seleção aqui, das orelhas, tirei aqui das duas orelhas, conferindo aqui, para ver se está certinho, na perna também, tiramos a seleção da perna, e arredondamos um pouquinho mais, aqui o personagem, eu posso utilizar até o modificador FFD 3x3, para facilitar esse arredondamento, então pego aqui, os pontos de controle do centro, puxamos um pouquinho para fora, e vejam que o personagem agora, ficou mais arredondado, para finalizar aqui, nós podíamos aplicar, esse braço, ligar o braço ao corpo do personagem, mas como eu quero posar, eu vou evitar ligar o braço nesse momento, eu posso até fazer isso mais para frente, porém nesse instante, eu prefiro deixar o personagem, nesse formato aqui, para que nós possamos, mexer nele, mexer no braço com mais facilidade, só para fechar aqui os modificadores, vamos aplicar um Edit Poly, e vejam que o nosso personagem está pronto, vou aplicar aqui o material agora, em todo esse personagem, para vermos aqui o wireframe dele, para isso eu vou abrir o editor de materiais, pego um material qualquer aqui, pode ser o próprio V-Ray, e aplicamos esse material, ao nosso personagem, vamos ver como está ficando aqui agora, vamos pegar o wireframe dele, e deixar em preto, visualizamos aqui o personagem, agora por completo, e eu vou aplicar um modificador Turbo Smooth, a todo o personagem, só para vermos aqui, vejam que ao aplicar o Turbo Smooth, nas linhas, elas acabam deformando, então eu tenho que pegar aqui, a seleção do corpo, e tirar a seleção das linhas do personagem, tirei aqui a seleção das duas linhas, agora aplicamos um novo Turbo Smooth, vamos visualizar aqui, e aqui está pronto o nosso personagem, bem pessoal, na próxima videoaula, nós vamos voltar nesse mesmo assunto, porém, aplicando os materiais, e posando o nosso personagem, eu aguardo vocês no próximo encontro, um forte abraço a todos, e bons estudos! e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto